Continuando, nesse capítulo especial, o Altareve nos traz alguns adendos. A garrote que ele incorporou ao texto, em geral, na maior parte do Tânia do Lucutia Marim, quando surgem, quando existem esses adendos, quando eles são incorporados ao texto, se tratam de adendos que ou trazem fontes de referência nos escritos cabalísticos, ou buscam conciliar colocações do Tânia com outras citações cabalísticas, ou trazem aprofundamentos daquilo que foi mencionado no texto, também nos ensinamentos místicos esotéricos da cabalá. Então, muitos desses adendos não são de fácil compreensão, eles são mais para os iniciados, eles trazem temas e assuntos muito abstratos, essencialmente ligados à cabalá. E nesse capítulo, me parece que nós temos quatro desses adendos, acho que um já passou. Então, nós vamos lê-los e tentar, talvez, ou traduzir, ou trazer alguma explicação à medida do possível, mas isso não interfere no texto, porque, como nós falamos, são adendos, são aprofundamentos, etc. Há mais um além do texto. Então, aqui, em relação ao que a gente falou, nós temos uma H1 adendo do Alter Heber, que ele diz que quando as atividades espirituais realizadas pelo Yodikon Kavaná, com intenção, se elevam até os planos mais altos, até o mundo de Etzirá, de Briá, porque elas estão imbuídas de Kavaná, estão acompanhadas de intenção e devoção, ele nos diz que nesse nível elevado, lá brilha, ilumina e se revela também, a Yodikon, um conceito de unificação do divino, do supremo, de unificação do supremo, existe um conceito na Kabbalah, ou seja, que as nossas mitzvotas, os nossos atos, e aqui ele está nos esclarecendo que isso ocorre quando feitos com Kavaná, eles produzem Yodim. Yodim são como unificações, combinações e unificações, unificações entre os aspectos da Sefirot, ou seja, que quando nós desencadeamos um efeito espiritual, então esse efeito espiritual pode consistir na atração de uma nova energia divina, de uma nova luz divina que se revela e se manifeste em adição àquilo que já havia, isso pode também produzir, ou seja, daqui nós vemos que até os atos que produzimos aqui nesse mundo físico-terrestre, eles têm um efeito cósmico, eles têm um efeito espiritual que transcende até a nossa existência física e material, e eles produzem efeitos e resultados, eles têm um impacto até nas Sefirot supremas, produzindo também combinações e unificações. Por exemplo, nós temos na Sefirot, nos atributos divinos, atributos que são contrastantes, Chesed, que é a bondade, e Gevurah, que é a severidade. Nós sabemos até, do conceito de, falamos isso no Sefirot da Homer, contagem do Homer, que existe a possibilidade de combinações entre a Sefirot, Chesed e Gevurah, Então, de repente, um pai que repreende o filho, parece que ele está agindo com severidade, mas, na verdade, ele está agindo com amor. Ele quer endireitar o filho, ele ama tanto o filho, que ele quer que ele siga no caminho certo, por isso, ele está agindo de forma enérgica, então, o ato parece um ato de severidade, mas, na verdade, o objetivo dele é amor. Então, isso é como o Agvurah está presente no Chesed, existe o vice-versa também, mas sem entrar agora em todos os detalhes. O que ele nos fala aqui, que através das nossas ações positivas aqui, acompanhadas de Kavanah, a gente produz efeitos espirituais transcendentais, provocando também, atraindo não só um desencadeamento de luz, de revelação da energia divina, mas também desses irudim, dessas combinações e unificações entre as distintas Sefirot. Por isso, ele nos fala a Becham Meir, então, esse efeito que é produzido nos mundos superiores, Lá se revelam também essas combinações e unificações supremas que ocorrem através de cada mitzvah e estudo da Torah que realizamos, que isso se constitui na combinação e unificação dos atributos divinos, que eles se envolvem e se combinam entre si, e essas combinações causam e trazem novos resultados, por assim dizer, novos efeitos benéficos. E daí se fala, existe aquele conceito que as próprias Gevurot, as severidades, elas são adoçadas, elas são neutralizadas dentro dos Hassadim, dentro das bondades, ou seja, mesmo que haja o atributo de severidade, que isso é fonte de juízo, de rigor, de severidade, etc. Mas quando mesclados, quando combinados e unificados com bondades, então, as bondades neutralizam e até adoçam, por assim dizer, essas severidades, esses rigores. E como, e quando isso ocorre, ou seja, que às vezes pode ser que o mundo aqui não esteja merecedor, Deus nos livre de bondades, talvez pelo contrário, pelas nossas ações, atos, talvez a promotoria esteja mais forte, por assim dizer, talvez tenha que estar mais em evidência o atributo de severidade, impondo rigores. Mas ele nos diz que existe o chamado etratzon, momentos de boa vontade, de bom grado, de boa aceitação lá em cima. Isso é produzido pelos nossos atos positivos, pela nossa reza, pelo nosso estudo da Torá, pela prática de mitzvot. Então, nesses momentos auspiciosos, nesses momentos propícios de bom grado e boa vontade, ocorrem essas combinações. Ou seja, que as gevorot, as severidades, elas não ficam per si, mas elas são combinadas e mescladas com bondades. Isso atenua todo o processo. Ameíru, mitgale, bilhinad, gilu, irá, beatzumi. Ele nos fala que essas revelações, elas brilham, iluminam, se revelam de uma forma muito poderosa e intensa. Beitor eruta, diletata, através dos nossos atos, aqui embaixo, através do nosso despertar inferior. Nós, no plano inferior, quando nós nos despertamos, desencadeamos esses efeitos. E a siata mitzvah, o esse é katorah, a sheba, renmelu, bach, ratzon, ebion, e somar o kum. E o que representa esse despertar nosso aqui, embaixo, no plano inferior, o nosso cumprimento das mitzvot, a nossa ocupação com a Torá, nos quais está revestida a vontade suprema de Deus. Ou seja, aqui ele está nos explicando pela Kabbalah que em cada mitzvah que fazemos, se produz uma combinação e uma unificação das forças e energias derivadas dos atributos divinos. Isso produz uma combinação e unificação entre os atributos de Deus se envolvendo entre si. Isso produz um resultado benéfico. Como nós falamos, que daí as ghevurot, mesmo as severidades, não ficam à parte como algo per si, que poderia, então, acarretar coisas rigorosas, severas, difíceis, mas sim elas são adoçadas com essa combinação, elas são neutralizadas pelas bondades. Então, no momento que essas sefirot, esses atributos, têm essa combinação, têm essa unificação, então, se está faltando, se não há essa combinação, como nós falamos de ghevurá, rigor e severidade, vão vir os tzimtzumim, as limitações, condensações da luz divina, etc. E que isso vai desencadear rigores e vai se manifestar de forma severa no mundo para as criaturas. Porém, quando há combinação e unificação entre as forças da sefirot, então, mesmo os derivados de ghevurá, do rigor e da severidade, eles se envolvem, se mesclam com chesed, com bondade e misericórdia, e assim eles ficam adoçados, ficam... Então, ele nos diz que essa combinação, esse yihud, essa unificação das energias, das forças derivadas de Deus, isso ocorre e se revela acima no plano espiritual. da mesma maneira que nós falamos que também a revelação produzida pelas nossas mitzvot com Kavanah, ela se revela nas da sefirot de Briá ou de Etzirá, dos mundos superiores. A mesma coisa também, ele nos diz que esse resultado espiritual em forma de combinações ou unificações das distintas energias divinas, isso também ocorre no plano superior, no plano espiritual. E aqui ele nos fala que, na verdade, elas são interdependentes, uma causa a outra, uma depende da outra, porque ele nos fala quando é produzida essa unificação, essa mescla, quando são momentos que ele nos diz aqui da Kavanah, momentos auspiciosos, de etratzon, momentos de bom grado, de boa aceitação. E quando isso ocorre, quando nós fazemos mitzvot aqui embaixo, ou seja, as mitzvot causam esse despertar produzindo esse momento auspicioso, essa hora mágica, esse momento de aceitação, acima fazendo com que a vontade suprema brilhe e isso produza esse irud também, essa combinação, essa mescla entre as energias distintas das sefirot. Então, uma vez que a mitzvah é feita, então ele nos diz, a mitzvah, depende se a mitzvah está aqui embaixo e permanece só aqui embaixo. Se a mitzvah permanece e fica no mundo físico, como nós falamos, se a pessoa fez o ato físico da mitzvah, para cumprir a obrigação, recitou as palavras da oração. É um ato físico, mas se concentrou nas palavras, mas foi de uma forma técnica. Ou estuda o assunto da Torá, sabendo, conhecendo, mas se falta devoção e espiritualidade, nós falamos que isso permanece no plano físico. Se isso permanece no plano físico, isso também não desencadeia esse efeito espiritual descrito aqui na Kabbalah, de produzir o momento auspicioso, a hora de bom grado, de boa vontade acima, que causa também a combinação entre as sefirot, que causa a unificação das distintas energias divinas provenientes da sefirot. Por quê? Porque aqui as mitzvah permaneceram só no plano físico, porque não havia Kabbalah. O que é capaz de espiritualizá-las e elevá-las é a Kabbalah, a intenção e a devoção. Enquanto que, se essas mitzvah têm Kabbalah, elas ascendem até o plano superior, Yetzirah, Bria, etc., nessas dez sefirot, e lá sim elas têm o poder de revelar essa vontade divina, estimulando-a e fazendo com que se produza essas combinações e unificações entre as distintas energias ligadas ou derivadas da sefirot. Continuando também aqui com a geografia Kabbalística, não é? Ou o ex-Kabbalístico, ele nos dá os endereços, que são coisas esotéricas, místicas, ele nos diz, na prática, na verdade, de acordo com a Kabbalah, conforme explicado na Kabbalah, esse conceito de rud, de combinações e unificações entre as energias divinas derivadas dos atributos da sefirot, isso ocorre, na verdade, em planos transcendentais mais elevados. Nós falamos que as nossas mitzvot, elas atingem, dependendo da Kabbalah, se é Kabbalah intelectual, se é Kabbalah emocional, apenas natural, ela chega até Yetzirah ou Bria, mas não falamos em atributo. Na verdade, em algum capítulo passado, quem se lembra, foi mencionado de passagem, muito rápido, não foi dada tanta ênfase nisso, porque isso é algo muito único, só de Tzadikim, que, eventualmente, o trabalho espiritual, o serviço espiritual dos Tzadikim, feito com tanto altruísmo, com tanta elevação, com uma devoção especial, eventualmente, dos Tzadikim, isso pode chegar até a Tzibut. Mas como esse é o Sefer Shur Benonim, é o livro dos Benonim, a ênfase que está se dando aqui é a Kabbalah, ou de fundo intelectual, ou de cunho emocional, que chega até Yetzirah ou Bria, mas aqui nos esclarece o alterado é que esse efeito da unificação e combinação ocorre num plano mais elevado, no plano de Atsilut. Porque no plano de Atsilut, conforme descrito no Kabbalah, lá a essência divina está perfeitamente, integralmente unificada com os atributos lá presentes. Lá os atributos, seja chamadas luzes, ou recipientes, vasos, eles são completamente unificados com Deus. De qualquer maneira, o que ele está nos... um pouco tentando passar só alguma coisa do que ele está nos transmitindo aqui, uma vez que nos atributos divinos existem atributos também que por essência são antagônicos. Como a gente falou, bondade e severidade. Então, essa combinação, essa unificação, como ela pode ocorrer somente quando há uma anulação? A grosso modo, só falando como exemplo, sabe, de repente tem um rei e ele tem dois ministros, então um ministro é o ministro do tesouro, cuida da administração dos bens e outro é o ministro dos assuntos sociais. Um quer gastar, o outro quer economizar e eles têm tendências diferentes, diversas e etc. E talvez eles sejam antagônicos até nas suas personalidades, nos seus estilos e talvez até nem se biquem muito um com o outro. Mas quando estão diante do rei, diante da autoridade do rei, eles se anulam diante da grandeza do rei, que toda autoridade vem dele e daí eles conseguem se combinar, conseguem se falar e chegar a um acordo. Isso é grosso modo, aqui estamos falando de pessoas distintas, mas só para tentar aproximar a nossa mente esse conceito de conciliação das forças antagônicas, mesmo dentro da sefirot, então eles falam que isso acontece em Atsilut. Por quê? Porque Atsilut é o mundo onde as sefirot estão completamente anuladas diante de Deus. Uma vez que elas estão anuladas, perdendo a sua individualidade ou suas características peculiares, assim, isso facilita a possibilidade de interação e de unificação, combinação entre elas também. Ou seja, no mundo de Atsilut, já que está revelado de forma tão intensa lá a essência divina, a luz da essência divina, por isso todas as sefirot estão lá completamente integradas, unificadas com Deus, anuladas diante de Deus. Por isso, lá caem os antagonismos, lá desaparecem os contrastes. Isso que se fala no Patah Elial, introdução do Zohar, que está incorporada na nossa reza também, que no mundo de Atsilut, a possibilidade de interação, de unificação, de combinação. Por isso, ele nos fala que a principal combinação entre as sefirot ocorre no mundo de Atsilut, porque lá as sefirot estão completamente unificadas e anuladas diante de Deus. Mais uma explicação adicional, porque em Atsilut, vexam, humahut, veatzmut, ratzona, elio, onensof, baruchu, ele nos diz, porque lá está evidente a essência da vontade suprema infinita de Deus. Ou seja, ele nos fala que essa unificação entre os atributos divinos, isso ocorre, como nós falamos, através da, momento de boa vontade, através da revelação da vontade divina. E onde a vontade suprema de Deus está mais manifesta e revelada? No mundo de Atsilut, mais do que todos os outros planos inferiores. Por isso, é lá também em Atsilut que se revela e se manifesta essencialmente essa combinação e unificação entre essas forças. Só concluindo, essa H, esse adendo, be'e'aratam, levad, hi'me'irá, be'biyá, é apenas um mero reflexo do efeito produzido por essa combinação entre a Sefirot, por essa unificação dos efeitos desencadeados. É apenas um mero reflexo disso que depois desce ou se manifesta e se revela nos mundos inferiores, em cada um desses mundos de acordo com o seu nível espiritual. be'afshene fechadama e, de repente, aqui ele está nos falando, se a pessoa fez isso com Kavanah, ela desencadeou um efeito transcendental, cósmico, ela mexeu com revelação divina no mundo de Atsilut, não só em Atsirá, Briá, em planos. Então, isso é uma coisa incrível. Isso ele nos diz, por mais que a alma da pessoa que está se dedicando a Torá e Mitzvah aqui nesse mundo, ela não é uma alma de Atsilut. Alguns tarikim únicos, muito especiais, eles têm dentro de si uma alma no nível de Atsilut. Mas isso é uma coisa raríssima em todas as gerações. Não, a maioria de nós não tem dentro de si essa revelação de Atsilut. Porém, ele nos diz, mesmo assim, a vontade suprema de Deus que está revestida nessa mitzvah que a pessoa está cumprindo aqui embaixo. Ou no assunto na Alachá, na lei judaica que ele está estudando na Torá, a pessoa aqui embaixo nesse mundo terrestre. O que importa é talvez a pessoa não esteja, esteja longe, talvez de fato ela está longe do nível de Atsilut. Até a sua alma, alma divina, espiritualidade, está abaixo do nível de Atsilut. Mas ele nos diz o que importa aqui é que a divindade, a luz infinita de Deus contida na sua vontade, seja aquilo que Deus, a energia divina que Deus extraiu dos seus atributos, etc. isso está presente onde? Isso está presente na mitzvah. A mitzvah é uma expressão da vontade de Deus. A Torá que ele está estudando aquela Alachá, por mais que ele em termos espirituais é mais baixo, mas aquela Alachá da Torá contém a sabedoria divina no seu nível mais elevado de Atsilut. Portanto, ele nos diz Então, mesmo a pessoa estando num nível espiritual mais baixo, mas o momento que ele está mexendo, por assim dizer, com essas atividades, seja o estudo da Torá, seja o cumprimento da mitzvah, nos quais está revestida esse potencial da luz divina mais elevada, transcendental de Atsilut. Então, isso provoca, por mais que o sujeito aqui é limitado, mas o objeto é poderosíssimo, é ilimitado. Por isso, isso causa efeitos e repercute até no mundo de Atsilut. Aquilo que a pessoa faz e produz aqui embaixo de Atsilut. Atsilut. Atsilut.